Ei, olha só! Dessa vez eu me lembrei de colocar o jogo em português. Incrível, na verdade. Isso foi algo, sem dúvida alguma. Meu, isso aqui são os personagens realmente básicos, sem muita coisa aqui, mas tudo bem. Vamos com Hokage. Eu, sem dúvida alguma, poderia gastar um monte aqui, mas eu acho que eu não vou. Vamos aqui para a zona do ponto exclamação. Oh! Runa equilíbrio, matéria inimigos, concede vida e MP. Isso parece objetivamente melhor do que a runa vampírica, mas tudo bem. Vamos... Não é somente nenhum desses é algo que eu quero aqui no momento. Temos uma arma ou coisa, etc. Não, nada para fazer aqui. Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente gastar tudo aqui no castelo, porque eu tenho que simplesmente descobrir mais plantas, etc. Vamos reduzir o custo de mana. Ou... Espera aí. Vamos aumentar o tempo de invulnerabilidade. Oh, isso dá para aumentar mais ainda? Isso... É preocupante. Ok. Você descobriu a arte perdida dos dragões. Embora você não possa pular, você tem voo ilimitado e pode... Ok. O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia. Uh... Você pode trocar herdeiros. Ok. Tem bastante coisa interessante aqui, mas esses atos... Espera, espera, espera. Ah, droga. Eu perdi a oportunidade de conseguir mais dinheiro ali, mas... Tudo bem. Eu vou simplesmente aumentar isso aqui, porque sim. E aumentar a armadura. E tem mais literalmente... Ok. Vamos aumentar a quantidade de vida que a gente tem. Ah... Ah... E é, tipo... Evidentemente eu desbloqueei alguma coisa ali com a habilidade de dragão, mas... Evidentemente eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra fazer isso realmente valer. O que? Eu não tenho a menor ideia, mas... Tudo bem. Enfim. Utilizar Hokage definitivamente continua sendo uma ótima ideia. Ah, qual é? Eita é tão... Tão ótima. Já começo imediatamente fazendo tudo dar errado. Mas... Enfim, nos comentários... Ok. A quantidade de inimigos deu uma aumentada aqui comparado a antes, não é verdade? Novamente. Eu acho que tem um certo elemento de dificuldade que vai aumentando conforme você vai derrotando os chefes. E eu já tô vendo aqui, tipo, lugares que eu nunca tinha visto antes. Ou tem um ponto de interrogação ali. E uma sala grande. Oh! Aqui tem, tipo... Oh, eu ia dizer um inimigo gigante. Ah, mas... Na verdade tem mais de um. Ah... Como eu consegui desear daquilo? Alguém pode me explicar como eu consegui desear daquilo? Porque... Eu sem dúvida alguma não consigo compreender como eu consegui desear daquilo. Aquilo foi simplesmente incrível, mas... Ok. Maravilha. É um monte de sangue. Parece algo excelente de se utilizar. Pelo menos em teoria. Na prática, eu não sei. Mas, aí, a teoria é algo bom. E, não. A gente tem... Tem mais uma leva inteira aqui de salas novas, pelo que parece. Ah... Uma leva inteira de pancadas na cara. Completamente desnecessárias também. Ah, sem dúvida alguma, favorito de todo mundo. Deixa eu atingir esses olhos aqui, porque... A minha ideia era recuperar a vida. Foi uma ideia que não funcionou muito bem ali. Mas, tudo bem. Pelo menos, a gente chega aqui e dá pra recuperar um pouquinho mais de... Dia. Dá pra conseguir mais um pouco de ouro. Tá tudo ótimo, sem dúvida alguma. Mas, é, lembre-se. Simplesmente não levar pancada é a coisa mais importante aqui. Eu acho que, talvez, eu já consiga derrotar o chefe da floresta aqui, se eu chegar ali com quantidade boa de vida. Tipo, saiu espalhando o chakra e etc. Aquele chefe não é exatamente nada super difícil, nem nada. E, considerando que eu já tinha derrotado outro, isso aqui vai ser ótimo. E isso também vai ser, evidentemente, um incentivo. Ok. Eu... Ah, tem a saber. Deixa pra... Eu tinha ideias... Ideias boas que, evidentemente, não deram certo ali, mas... Aí é, o que mais eu ia dizer? Boa pergunta, para a qual eu não tenho resposta, sem dúvida alguma. Quer saber? Dragão ali pode ser uma classe agora que eu tô pensando. Eu não tenho a menor ideia se vai ser boa ou não, mas tudo bem. Voa ilimitado? Tipo, pelo menos deve permitir que eu consiga alguns balos de fada em alguns momentos, mas... Ao mesmo tempo, tipo... A possibilidade de você consegui-los não é mais algo super fantástico aqui da gente conseguir, simplesmente... Graças ao fato de eu já ter basicamente a maioria do que eu poderia ter. Não tem muito benefício extra. A não ser, tipo... Talvez, alguma liberdade sobre o que eu escolho. Eu não sei. Novamente, conseguir extra recuperação de vida pode ser ótimo, mas... Tudo bem. Tanto faz nesse exato momento. Vamos simplesmente ir rápido. Espera um momento, eu consegui algum upgrade permanente que aumenta a nossa velocidade, porque... Sei lá, eu sinto que isso aconteceu do jeito que eu tô me mexendo aqui. Eu não lembro de Hokage ser tão rápido assim, mas... Eu não sei. Tanto faz. Ou dois pelo preço de um. E é, eu tô recuperando tão pouca vida aqui, comparando a quantidade de dano que eu faço, que isso não tá fazendo a recuperação de dano ser um elemento super grande aqui, sem dúvida alguma. Mas tudo bem. Vamos continuar tentando. Eu acho que na próxima... Quer saber? Eu não vou conjecturar sobre a próxima coisa que eu vou pegar no castelo. Eu sei, no entanto, que eu vou, no mínimo, comprar o elmo de sangue, porque isso vai ter significado. Quer saber? Eu acho que não vai ser bom ali. Ah, enfim. Qual é a tua? A chance de uma vida. 25 do seu ouro. Chance de abrir 1 dentre 3. Triplicar. Ah, isso não é super interessante. Tipo, se tivesse a possibilidade de ter uma planta ali ou coisa parecida, isso seria legal. Mas, ah, nesse estado atual, isso não é bom. Espero que pra falar a verdade, você tem 66,6% de chance de, no mínimo, não perder nada. Mas, é, aqueles 33,3% restantes... Ok, isso é super ruim. Super ruim. Mas, eu acho que eu consigo dar um jeito... Oh, e é... Não valeu a pena. Isso foi uma coleção de más decisões que eu fiz ali. E eu tô... Oh, ok. Runa Vampiro. Yes. Era o que eu queria. Eu não sei se é exatamente... Peraí, Thorax? Eu acho que é exatamente na posição que eu queria também. Bom. Mas, ah... E é, eu preciso recuperar a vida. Realmente, seriamente, necessito de recuperação de vida. Quer saber, da última vez, eu também estive numa situação realmente desesperadora quanto essa. E eu consegui me recuperar. Significa que a chance da mesma coisa acontecer uma segunda vez é maior do que zero. E isso já é algo tremendo aqui. Ainda bem que aquelas bolas de fogo não atravessam paredes. Porque, se atravessassem, eu teria sido atingido ali. E, potencialmente, morto, dependendo da situação. Meu, lobos são perigosos. Coisa que todo mundo sabe desde os primórdios da humanidade. Mas, enfim... Se arriscar aqui, vale a pena. Nessa circunstância, sim. Porque aquilo... Nossamente, eu estou menos procurando ouro aqui. Mas, simplesmente, procurando recuperação de vida ao atingir coisas. Mas, de boa, a gente simplesmente segue. E, agora, nós temos texto aqui sobre tudo. Significando que, ali pra baixo, realmente não era algo super útil de se fazer. Mas, tudo bem. Eu acho que eu, realmente, não cheguei a terminar esse jogo da primeira vez que... Eu tentei jogar isso aqui em 2013, ou sei lá o que, quando esse jogo era relativamente novo. Porque, é, eu não lembrava de sei lá o que, aquela habilidade de dragão é, no fim das contas. Isso foi quase uma catástrofe. E aperta o botão duas vezes. Isto é algo importante. Ok, tá tudo. Uou! Aqui, inimigo tinha mais ida do que o de costume. Ok, tudo bem. Olha, as melhores coisas acontecem nesse jogo. Não quando você está pensando sobre o que está fazendo, estrategicamente. E, sim, na verdade, quando você está, simplesmente, na pura adrenalina. Espada de sábio. Bom, bom, bom. Sempre bom ter mais espadas. Eu vou ainda tentar recuperar a quantidade de vida que eu tenho. Ahn, é, viu só? Tentar recuperar a quantidade de vida que eu tinha era algo sábio. E acabou completamente acabando comigo. Veram só? É igual o que eu disse. Você tem que simplesmente reagir no instinto. Porque quando você não reage ao instinto ou se move mais rápido. Hokage com visão de túnel. Normalmente, Hokage é excelente. Mas, sim, vamos rápido. Ahn, sim, ok. Com essa mente, isso aqui eu não vou investir muito. Deixa eu sair daqui. Tipo, tem espadas, etc, que me interessam. Sim. Mas, espada de sábio diminui a quantidade de dano que a gente faz. E aumenta a quantidade de ouro que a gente recebe. Ahn, realmente não é muito bom. Ahn, elmo de sangue realmente não é muito bom. E é, novamente, utilizando o lixo parece uma boa ideia. Mas, ahn... Eu precisava recuperar metade de dano com tudo. Ok, isso é ótimo. Ok, agora no que eu invisto? Aumentar a quantidade de peso. Aumentar a quantidade de dano. Barganha não. E as coisas estão começando a ficar um pouquinho caras aqui. Quer saber? Ping. Bong. E isso é aceitável. E já nos ajuda mais. Ok, acredito que, tipo, utilizar cinco runas de vampirismo não é uma boa ideia. Mas, do jeito que a gente está, isso aqui é bom. Mas, é ok. Novamente, nós estamos com o mago de espada. Oh, eu realmente estou detestando este padrão. Este padrão não era tão detestável assim quanto eu imaginava. Mas, é, olha só. Recuperando quatro pontos de vida em todos os momentos aqui é fantástico. Ah, quer saber? Eu provavelmente não deveria tentar subir muito aqui. Levando em consideração as circunstâncias. Oh, quer saber? Oh, não estava preparado para simplesmente encontrar uns inimigos gigantes aqui. Ah, como vocês podem ter percebido. Ah, yeah. Ah, quer saber? Mago de espada continua sendo tremenda de uma ideia de... Yeah, reforço de armadura. Quer saber? Compensou. Completamente compensou. Simplesmente ter um aumento de armadura ali. Simplesmente de graça. É tremendo. É tremendo. Oh, qual é? Eu pensei que o meu timing estivesse bom. E... Tudo se tornou uma catástrofe realmente rápido ali. Uau! Uau! Isso foi simplesmente um desastre. Oh, oh! Ok, barreira de chamas ou velocidade. Yeah, isso aqui é simplesmente melhor. Ok. Vamos combinar isso aqui com vampirismo e isso vai dar certo. Ah, yeah. Eu não consigo comprar realmente nada ali, mas... Yeah. Espada de sangue. Hum... Meu, não tenho o suficiente. Ok. Tórax de sangue. Luva de sangue. E capa de sangue. Ok, então. Será que isso é uma boa ideia? Eu não tenho nome no... Yeah, porque novamente, tipo, você aumenta a sua vida quando você derrota inimigos utilizando lixo, mas... Tipo, até uma certa parte aqui, porque... Ah, ok. Vamos simplesmente ver quanto o limite vai acontecer. Porque eu acho que, tipo, tal limite vai ser atingido cedo aqui, o que vai acabar me colocando numa posição bem ruim. Mas, quer saber, isso aqui realmente pode ser exatamente a coisa perfeita para enfrentar o próximo chefe ali, já que... É um mod de inimigos extras que aparecem, etc, etc. Portanto, vamos... Ok, novamente. Novamente. Ahn... Exceto que eu tô respondendo bem melhor dessa vez. Ok. Bem melhor dessa vez. Bem melhor dessa vez. Ei! E a gente é recompensado. Ok, bem, incrível que a gente teve aquilo dois momentos seguidos, mas tudo bem. Tô com a vida quase cheia. Então, nada de super errado está acontecendo aqui. Ok. Simplesmente sair correndo no chão, te coloca na posição de ser atingido por alguns desses zumbis. Portanto, isso é algo que eu não deveria fazer. Ok? Não receba dano. Ok. Porque eu certamente estava fazendo umas boas tentativas ali, mas elas não deram super resultado. Ahn... Meu, parece que eu tô levando mais pancada do que o de costume aqui. Isso não é bom. Ok? Tchau pro C. Tchau pro C. E eu tô recuperando. Oh! Eu já cheguei no meu limite. 87 de vida. Yeah! Yeah! Derrote todos esses limites. Oh! Ok. Se eu conseguir MP, eu vou conseguir pegar aquele baú de fada. Isso vai ser um grande momento quanto acontecer. Eu só tenho que, tipo, me lembrar de voltar pra cá se eu conseguir o MP. Ok. Eu não quero ir pra lá. Aquilo é um lugar arriscado. Aqui nós temos coisas para a gente ler. Se você prestou atenção, você prestou atenção. Eu não. Oh! Ok. Eu pensei que esse inimigo fosse ser um inimigo simples e fácil de se derrotar. Nem tanto assim. Quer saber? Cuidadosamente observar as coisas aqui antes de você agir é provavelmente mais inteligente do que simplesmente... Oh! Finalmente! Isso é o suficiente para eu ativar aquilo ali. Quer saber? Eu vou tentar ousar um pouco e ir ali pra baixo. Isso parece algo que vai compensar em teoria. Ah! Quer saber? Considerando a quantidade de dano que a gente tem, eu não sei. Mas ok, mais uma runa de retaliação que novamente, provavelmente deve ser realmente ruim. Será que eu deveria realmente me preocupar muito em acabar com esses inimigos? Provavelmente não. Eu acho que seria melhor deixar eles sobreviverem até eu precisar atacar uns inimigos fáceis para recuperar a vida, mas... Ok, então. Temos mais uma runa aqui. Então... Beleza. Eu realmente adoro super complicar as coisas aqui. Aquele frango certamente seria mais útil se eu precisasse dele. Mas tudo bem. Ok. Aqui, e eu já meio que imaginava que isso me levaria pra cá. Quer saber? Eu acho que isso aqui seria de alguma maneira mais útil se eu tivesse um pouco de recuperação de MP, mas ao mesmo tempo eu não sei o quão bom isso seria. Eu não sei. Realmente não sei. Mas está tudo indo razoavelmente bem. Ok. Até aquele zoiudo decidir me atacar ali, mas... E é, viram só? Tipo, o TPS que eu tenho aqui é tão baixo que... Transforma situações que serão tranquilas em situações que não são tranquilas. Parece que tem um segredo ali, mas não tem. Trágico. Ok. Esse mago não é tão perigoso quanto parece a princípio. Ok. Simplesmente, paciência. Esqueletos não são tão perigosos assim, mas combinados com o mago ali, eles não são tão perigosos assim. Tipo, do jeito que eles são posicionados, realmente não. Ok. Maravilha. Maravilha. Isso aqui é aceitável. Ah, isso aqui é puro terror. Especialmente se eles, tipo, atacam... Oh, isso é terrível. Isso é tão absurdamente terrível que eu não tinha chance. Ah, meu, isso poderia ter sido muito melhor. Assassino... E é, não, críticos. Não, não, não investirem em críticos. Não, sem dor. Paladino. E Ceres em todo canto. Ah, vamos. Ok, o que que eu gasto agora? Tipo, sabe que eu vou ter que me recuperar aqui tudo novamente nas coisas, o que não é legal. Agora, quanto é isso aqui? Ah, não. Honestamente, eu provavelmente acredito que eu não vou alterar as runas aqui que eu tenho, mesmo se eu encontrar um monte de novas. Não sei que tenha tipos novos, completos ali, mas tudo bem. Oh, peraí, espada nova! Que... Peraí, isso diminui a quantidade de dano que a gente faz? Oh, yeah, sim, isso diminui a quantidade de dano que a gente faz, então... Ah, não. Peraí. Yeah! Espada de cavaleiro aumenta dano. Ah, esse elmo aumenta a quantidade de vida que a gente tem, diminui a quantidade de mana que a gente tem, certamente... Oh, peraí. Isso aumenta a armadura, diminui vida, diminui mana. Hum... Ah, eu não sei qual desses é o melhor e isso me incomoda. Quer saber? Eu acho que o mais à direita deve ser melhor. Ah... Ok. Vamos, tórax de prata. Oh, eu não consigo equipar o tórax de prata, mas quer saber? Deixa eu equipar algumas coisas mais leves. Ok, tórax de prata, vale, luva de prata, vale. E capa... E essa capa é simplesmente melhor. Mais 15 dano crítico ou mais 4% de chance de crítico. Isso é o que... Peraí, pra falar a verdade... Dano crítico não vale nada se eu estiver jogando com Hokage. Eu tenho que me lembrar desse tipo de fato porque... E é, é importante. Ah... Ah... Não tenho ouro suficiente pra melhorar aquilo. Ok. Ah... E é, aqui já tá no máximo. Pressione A para se tornar incrível. Em qual contexto? Eu não tenho a menor ideia. O jogo simplesmente não explicou ali, mas tudo bem. Tanto faz. Mais... Mais tempo de... E é, isso aqui é meio que incrível. Então vamos aumentar. E eu tava com a quantidade exata ali. Vamos aumentar a dano de vulnerabilidade. Eu acho que tipo, eu não tinha nenhum frame de invulnerabilidade antes, eu não tenho certeza. Enfim, vamos em frente com o tipo de... Com a classe mais básica possivelmente imaginável. Oh! E é, quer saber? Eu acho que isso... Hmm... 49 de dano. Poderia ser melhor. Se eu estivesse com Hokage, etc. Mas, vale. Oh! Bússola de Calypso. Oh, eu acho que isso indica onde o chefe está. Especificamente aponta pra sala do chefe aqui. Quer saber? Perfeito se a intenção é encontrar chefes. E considerando que a minha intenção é encontrar chefes, isso é ótimo. Não exatamente aqui, porque... Isso aqui não é a área que eu quero. Mas, ok, não imaginei que isso aqui fosse... Quantidade contínua de tiros. Mas, felizmente, eu me dei bem. E é, eu não consigo acabar com esses inimigos numa única pancada. E isso... Não é bom aqui. De isso acontecer no início. Ok! A gente pode, certamente, ir pra terra da escuridão aqui, mas... Não. Eu não tenho certeza se realmente isso aqui tá apontando... Apontando pra onde eu acho que o jogo tá apontando pra falar a verdade. Hum... Isso é interessante. Peraí. Porque eu não consigo ver a quantidade de vida que eu tenho. Eu não tinha prestado atenção nisso, mas... E eu não consigo ver a quantidade de vida que eu tenho. Ok, peraí. Acho que o jogo está apontando pro chef estar em cima da gente. Eu não tenho certeza se é isso que está acontecendo, mas eu suspeito que é. Ah, e eu não consegui ver a quantidade de vida que você tem é meio assustador. Certamente. Foi alguma coisa que eu equipei que resultou nisso. Será que eu suficiente equipei alguma coisa sem prestar atenção? E eu só tenho mana e não tenho vida? Porque eu absolutamente posso ter feito isso. Isso realmente se parece com... Uma gímica que existiria aqui. Preocupante. Peraí. Eles fizeram um Don't Cheat Your Pants? Eu não tinha a menor ideia. Esse jogo é um clássico dos... Oh, ok. Isso... É simplesmente isso. Oh, uau. Primeiro... Jogo deles. Clássico... Dos clássicos... Ah, mas... E é, ok. Meu, eu não tinha a menor ideia que Don't Cheat Your Pants tinha DNA direto correlacionado com Rogue Legacy. Eu aprendi algo novo hoje. Eu não sei se esses quadros já existiam quando... Esse jogo foi lançado pela primeira vez. Mas... Ah, não. Eu não lembro. Eu não lembro. Ah, literalmente 10 anos desde que o jogo foi... Peraí, não. Deus. Foi em 2003. Eu não sei a data exata, mas... Em torno de 10 anos atrás foi quando esse jogo foi lançado. É isso. Bem que, sei lá, poderia ter uma atualização que poderia fazer o jogo ser visível por metade das coisas do OBS e não forçar a gente a utilizar... Não ser forçado a utilizar a gravação de tela, porque é exatamente isso que, sei lá, faz a taxa de quadro ficar um pouquinho esquisita e menos que ideal. Dependendo da situação... Eu não sei se a captura de tela em si é o que não é muito bom ou, tipo... Ter múltiplas fontes na mesma cena é o que causa os problemas. É bizarro que isso seja um problema para início de conversa no OBS, mas... Olha... Tudo bem. Para falar a verdade, tipo, eu dependo dos comentários. Eu não vi ninguém dizendo... Ah, a taxa de quadros parece um pouquinho esquisita. Por quê? Porque, tipo, literalmente eu tinha percebido isso por anos nas minhas gravações, mas eu não tinha certeza se, tipo, aquilo era algo que eu estava percebendo ou se era completamente placebo e... Isso é o pior tipo de coisa de você diagnosticar. Não há dúvida alguma sobre isso. Ah, e tipo, você tem que procurar esse tipo de coisa e... Olha... Várias coisas na internet, tipo... O povo te diz... Ei, faça isso desse jeito e não explica o porquê. Sendo que o porquê aqui de não ter fontes na... Múltipla ações na mesma cena. Era o alcance a tempo. Ah... Se eu tivesse mais rápido, eu poderia. Meu, não tinha ideia que isso... Era uma classe de requisito para o baú. Ao propósito, eu realmente estou confuso sobre para onde aquele... Essa bússola está apontando. Porque... E é, certamente não é para o chefe dessa área. Agora que eu estou pensando, mas... De boa. Ok. Tchau e adeus. Ok, será que dessa vez eu consigo? É a Jokebox. Nada super útil. E aqui nós temos absolutamente lugar nenhum. Meu, onde raios está esse bendito chefe de área? Porque eu estou basicamente explorando a zona inteira e... Acho que desse jeito vai estar literalmente na última área. Possivelmente imaginava. Então, talvez um pouquinho mais ali para baixo. Eu não sei. Só sei que, tipo, isso aqui está sendo uma expedição mais ou menos lucrativa. Bom, para falar a verdade, eu tenho que prestar atenção para ver se, tipo... Eu perco o MP. Eu acho que eu não perco o MP quando eu sou atingido. Então, aquilo está simplesmente oculto por problema de visão do personagem. Então, tudo bem. Vamos seguir em frente aqui. Eu estava, eu mesmo, com problema de visão ali por não estar olhando para o centro da tela. Realmente algo brilhante, inteligente. O que eu fiz ali. Ok. Isso é uma situação realmente ruim. Realmente gostaria de ver quanto de vida que eu tenho. Mas, infelizmente, eu fiz as minhas decisões e elas tiveram consequências menos que ideais. Ok. Definitivamente não quero ir ali para baixo. E, yeah, eu acho que realmente vai ser a última sala na qual a gente vai entrar. Ok. Eu acho que eu devo ter recuperado o suficiente. Mas, novamente, não tenho certeza. Ah! Das armadilhas. Ei! Finalmente! Chegamos aqui. Não sei se eu tenho vida suficiente para o que eu quero. Mas, chegamos aqui. Ok? Tem mais salas ali embaixo. Tem alguma coisa para lá. Tem alguma coisa aqui em cima. Tem alguma coisa para todo mundo. Mas, principalmente, tem este chefe. Ok. O quão perigoso ele vai ser aqui. Ok. Novamente, recupera quadro de vida ali, etc. Deixa o suficiente sair spamendo isso e... Oh! Ok. E, yeah. Quando ele para, é quando ele ataca. Tipo, isso aqui é realmente simples. Só espero que, tipo, o padrão dele não se altere em momento algum. Porque o padrão se alterar parece o tipo de coisa que vai ser realmente ruim para todo mundo aqui. Sério? Eu não consigo acabar com as mini caveirinhas numa única pancada. Sinto que isso seria realmente bom aqui. Ok. Agora, tipo, a quantidade de spam está aumentando. Oh! Peraí. Eu acho que isso pode ser a vez. Que é, tipo, yeah. Só 19 de dano toda vez que eu acabo matando uma caveirinha. É, honestamente, realmente uma quantidade de dano aceitável se tomar. Ok. Só não seja atingido pelo caveirão. Nunca queira ser atingido pelo caveirão. Ei! Olha só. Deu tudo certo. Ok. Deu tudo certo. Ok. Perfeito. Era isso que eu queria. O que, quer saber, parece exatamente o tipo de coisa que vai se beneficiar por grande dano causado por si. Ok. Ok. Caveirão gigante. Muito preocupante. Nem tanto assim. Muito tranquilo. Eu não sei o que houve com o que houve com aquele cavalo ali. Eu não sei o que houve com aquele cavalo ali. Simplesmente estava... Ah, quer saber? É um cavalo sem cabeça. Então, faz sentido. E aí? Agora o jogo está apontando para uma direção completamente diferente da direção que estava sendo apontada antes. Ah, qual é? Eu estou levando dano e não recuperando. Isso não é bom. Isso é extremamente ruim, inclusive. Quer saber, você recupera cota de vida toda vez que acaba com uma das gosmas, isso potencialmente pode ser algo bom Os baús normais são diferentes dos baús que tem equipamento Eu não sei porque só agora eu reparei nisso, mas é absolutamente verdade Eu estou tão decepcionado por ter sido atingido ali, mas está valendo Ok, com aquele frango a situação está melhor Ok, você já sabe que tipo de baú vai ser antes de abrir ele, quer saber? Isso é super bom Enfim, continuando por aqui, a gente chega na próxima área Não! Eu estou genuinamente surpreso com isso Tão surpreso que eu fiquei despreparado com a possibilidade de combater todo mundo ali Ok, uau, sério? Belos reflexos para um inimigo que costuma ser tão lento Ok, e agora estamos aqui Ahn... ok Válido acabar contigo Oh! Eu... ok Eu vou falar algo que pode ser hilário Mas... e é... esse momento foi a primeira vez que eu realmente percebi que tipo Você tem um nível de personagem ali em cima Primeira vez que eu reparo nisso Eu só tinha reparado que... Oh! Quer saber? Não, não tem essa diferença Mas é, a gente conseguiu um elmo celestial E isso é bom Ahn... ok Inimigo um pouquinho preocupante Mas colocado numa posição bem aceitável ali Quer saber? Tudo bem Ok Acabar com limpo Ótimo Acabar com zumbi Ótimo Uau Ok, tudo bem Ahn... yeah Thorax Ranger Ótimo Eu... sinceramente... tenho uma chance Mas será que eu deveria... Oh, tem uma gosma gigante ali Pera um momento Deixa eu... ih Talvez eu recupere vida derrotando essa gosma Isso pode ser algo bom Pera aí, o que é isso? Oh! Oh, meu Deus Eu não tinha ideia de que isso poderia existir Mas... oh! Ah! Ah! Deixa eu acabar contigo Deixa eu... oh, corre Fogo Ok Ahn... Isso pode não ter sido a melhor ideia minha Mas eu acho que isso me dá uma ideia sobre como isso tudo funciona aqui Ahn... eu acho que eu deixei um baú secreto completamente ignorado ali Ahn... tudo bem, paciência Minha chance foi perdida Mas... Tá tudo relativamente ok Uou! Aquilo foi incrível Ahn... belo stinger Que faz você parcialmente dar uma bugadinha Ali Isso... ahn... é algo Ok, bom de se saber que tem... salas Oh! Era pra cá que eu... Ok A bússola tava apontando pra cá E era isso que permite Ok, tudo bem Eu compreendo a bússola Eu compreendo a bússola Eu não tinha nem prestado atenção no que... no significado Mas tudo bem Eu tô tão triste com a quantidade de dano que eu levei ali Vocês não tem ideia Ahn... mas... é ok Ok, bússola é boa Super boa Ahn... isso parece um objetivo arriscado portanto não obrigado Eu acho que vou simplesmente, tipo, tentar dar uma teleportada aqui pra alguns lugares Ahn... Vamos ver Ou... tem espinhos no chão Tem espinhos no chão Mas tem frango ali Então... ok Ou não! Sério? Magos aparecem? Ahn... isso não é bom Isso super não é bom Ou eu acho que toda vez que uma gosma divide Ahn... aparece um inimigo O que... super não é bom Mas... ok Talvez... eu consiga lidar com isso Aquilo foi um aperto acidental de botão Que funcionou super bem Ok Ahn... será que eu estou em situação de potencialmente sobreviver? Não sei Ahn... yeah Olha... olha a quantidade de gosmas ali Ah, droga Normalmente No chão tem espinhos Oh... isso foi ruim Ok Yeah Isso está se tornando uma catástrofe Meu Isso foi um tremendo de um quase Aqui